E aí pessoal, eu sou o Darlene Tion Freitas E vocês, sejam bem-vindos ao meu canal É brincado Gente, o vídeo Clica aqui em gostei E se inscreve no canal, tá pra não perder nenhum vídeo No meu canal Então, amoras, o vídeo de hoje eu vou mostrar aqui pra vocês Um presentinho que eu ganhei da minha amiga Elô Amores, maravilhosa E também eu vou fazer uma faixinha Lá na minha área de serviço Da minha lavanderia que tá precisando Super, né? Mas primeiro eu vou mostrar aqui pra vocês Amores, o meu recebidinho A vassoura é elétrica, tá? E gente, inclusive Eu tava olhando, né? E tipo Infelizmente não vai dar pra eu usar assim, né? Digamos que tão cedo Porque ele veio Na voltagem de 127 volts, entendeu? E aqui é 220, amores Então, tipo, eu vou montar ela, né? Porque Elô falou que ela Vem com uma carga Ela falou, dá, pelo menos testa Aí pronto, eu vou ver, né? Se ela tá com essa carga Pra A gente poder, né? Experimentar ela E tal Usar um feedback zoe, né? E é isso Aí depois, né gente? Eu vou tentar conseguir uma fonte, entendeu? Um transformador, né? Que dizem Pra eu poder usar a amenda Porque tem uma perfeição dessa, né? A gente não usar É o auge E é sobre Vamos de mão E é isso aí, né gente? Aqui tem a partezinha da Da vassoura Olha, gente, como é linda Bem brilhosinha É muito linda Aí aqui vem o carro, né? Meu Deus Como é que monta? Vamos lá Eu acho que encaixa aqui Espera aí É Meu Deus Senhor Jesus Cristo Assim não é O auge, viu, velho? Vamos ver aqui na caixa Vamos ver aqui Mas aqui não tem, gente Na verdade tem Tem Remova o aparelho De seus componentes da caixa Pegue os tubos Que contêm a ponta roscada E gire A bucha no sentido anti-horário Até o final da ponta E eu sei qual é o sentido anti-horário Até o final da ponta Olha, não, só vai até aqui Até o final da ponta Deve ser isso aqui Deve ser assim Para juntar os tubos Antes verifique que cada tubo Tem um lado com a bucha e outro sem Nesse lado sem a bucha tem um indicador Alinha esse indicador com o vão da bucha E encaixa até a sua extremidade Afinal, gire no sentido horário Até que os cabos fiquem presos um ao outro Meu Deus Não é fácil, gente Não é fácil Já está tudo certinho Aí, tipo Eu acho que é assim Só que não segura não Falam que um tem a bucha e o outro não tem Sim, não tem essa bucha e o outro lado não tem Mas quando enrosca Meu Deus Tá vendo, gente? Eu com o manual na mão e ainda não sei montar É meu jeitinho Enfim, meus amigos, eu fui ver vídeo no YouTube Mas também não ensinou nada Eu só coloquei aqui Dei uma giradinha para pegar um arzinho dentro Para não se soltar tão fácil E é isso Entendeu? Agora vamos encaixar essa última parte aqui Vamos ver É, dando uma giradinha, olha Arrocha mais E eu acho que é sobre isso Vamos ligar aqui Ai, que medo Um botão liga E o outro faz o quê? Não sei Eu acho que é o botão que acende, né? Quando está carregando Que no caso não podemos demonstrar, né? Porque senão vai queimar a lenda Mas olha só, amores Ela é assim Esse é o botãozinho que liga Né? Aí aqui, olha Embaixo tem isso aqui Tem as rodinhas Tem os pelinhos, né? Para varrer E é sobre Aqui tem uma sujeirinha Né? Vamos ver aqui Vamos ligar É, a poeira Ela está tirando Está vendo? Olha, está vendo? A poeira ela tira Aqui E é sobre Aqui tem mais Olha Não Ah, a poeira foi toda para trás da vassoura Espera aí Não, mas limpa Olha Está vendo aí? Ela limpou Inclusive, gente Ela tem tipo um impulsionamento A bicha vai andando sozinha Espera aí Vamos ver aqui agora Olha Está vendo aí? A poeirinha ficou aqui dentro É legal, gente É tipo um aspirador Eu gostei Ó É muito bonitinha Vamos ligar aqui Ai Aqui tem mais espaço E é bom E é bom, gente Para Por causa dos pelos de Belinda Nossa Para varrer a casa Com vassoura de pelo É uma luta Então essa vassourinha aqui Elétrica já vai auxiliar muito aí Nessa questão De limpar Não é o espelho de Belinda E é isso aí, né, amor Agora eu vou dar uma organizada aqui Na minha área de serviço Que está precisando Tipo Super Para ontem Está extremamente bagunçada E Principalmente, gente Essa parte aqui Ó Aqui era um saco de cimento, né Que ainda é da obra Do meu quintal e tal Aí Deixamos aí, né Aí foi Se exteriorando o saco Belinda foi Rasgando, né E pronto Acabou que ficou aí Depois manhã juntou Botou dentro de um saco Mas enfim Foi só sumir no cimento Tá só um pouquinho Aí pronto Eu vou Jogar logo no cimento Que é isso aí Para chamar Está pedrado E é sobre Sim, gente Aqui a minha cachorrinha Safadinha Tá tão cheirosa, gente Essa cachorra Você não tem noção Eu dou cada cheiro No oi dela Ah, meu Deus Amor, tá Agora Como é que eu vou jogar Essas coisas no lixo É que eu não sei Acho que eu vou colocar Nessa bicha aqui E é isso Botar assim Lá fora Não é brincando Que nem o despacho Enfim Belinda Licença Licença Please, galera Vou ficar só os pés daqui Nessa Sai do meio Bicha É, na vasinha Até que cabe coisa Inclusive Aqui tem um saco Pronto, aqui já foi Esses outros aqui Eu posso colocar Em um saco De lixo Eu acho que o saco De lixo é doante Só olhando E atrapalhando Não é briga Porque o que importa É participar Deu certinho Será que dá pra eu vender Um quilo de cimento Pedrado Pedrado, né, gente Aí o avado É sobre empreendê-la É isso, gente Ela me perturba Eu perturbo Ela duas vezes mais E é isso aí, né, amor Já deu uma limpadinha aqui Me churuca Aí pronto Quando eu for varrer Jogo isso aí Pra lá Pro quintal E é sobre Bom que mata mais o solo E deixa de criar mata É sobre, né, gente O agrotóxico Caseiro Enfim, né, amor Dizamos de tirar Essas coisinhas Daqui Digamos que Para liberar espaço, né Pra gente poder Trampar Pender pouquinho Sabão de pó Bem, nem tem mais nada Jogar no lixo Vou colocar um pouquinho De detergente Pra gente poder Limpar aqui A pia Assim Aqui Eu não sei se eu devo Botar essas coisas Acho que não Vou só tirar Essa poeira, né Com paninho Aí depois eu lavo o paninho E sei lá Passa um Um de uso, né Melhor Inclusive eu tenho que comprar Capa pra essa máquina Meu Deus Que ódio Ficou novinha Só que eles arrabiam Um pano na Pob E passar esse Azulinho, né Que é um limpa vidros Na verdade E ele é com álcool Sabe E aí seca Tipo rápido Prontinho Prontinho Partes, né Aqui de cima Já foi Agora só falta Limpar o chão E vai ficar tudo perfeito Mas o primeiro passo É prender A lenda Porque ele tem que A churrinha Soltar Ai Meu Deus Vai Peraí Mas já já Só tá na sua E agora Por onde é que A gente começa Sim, vou pegar o rodo Coisas que só acontecem comigo Fazer o que, né Nega Já não dá nem pra tirar Essa é a gafinha Né De João Bosco Mentira Que vovô Obviamente Iria inventar Qualquer coisa Mais inteligente Do que Pegar o vovô E sair Botando no chão Com a mão Gente O pior é que Aqui ó Ele deu uma manchadinha Que também É por causa da Das latas Não consegui tirar Já deixa em dicas aí Tá De como eu consigo Tirar essas manchinhas Assim Porque aí Já fazia muito tempo Que os tijulos Tavam e tal Aí manchou E é isso aí Gente ó Ficou bem bonitinho Ainda bem que eu tirei Aquelas Coisas daqui Já fazia muito tempo Que tava aí Só Enfriando Mais minha Lavanderia E é sobre Agora eu vou só Pegar essas coisinhas aqui E colocar nos seus devidos lugares E prontinho Amores Olha só Todo benipinho Organizadinho E é sobre Ainda bem que eu fiz isso Porque isso aqui é uma coisa Que eu deveria já Ter feito há muito tempo Principalmente tirar esses tijolos Dali Enfim Jogar Aquele cimento E é sobre Amei Então é isso aí Amores Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Desse vídeo Clica aqui em gostei Deixa nos comentários O que vocês acharam Da minha organização Da lavanderia E da minha vassoura elétrica Também E se você não for aqui no canal Não esqueça de se inscrever no canal Ativar as notificações Para não perder nenhum vídeo No meu canal Tchau